Então, já estamos a gravar. Autorizado. Bem-vindos à Conversa Com. Hoje a conversa é com a Karina Nunes, que está a falar connosco a partir da Ilha da Madeira e que já assistiu a algumas coisas aqui do projeto cultural e pedagógico, algumas formações. Portanto, eu já estive com ela noutras sessões. Mas nós hoje temos, assim, uns tópicos alinhados. Embora a nossa conversa, porque já sabem que isto não é bem uma entrevista, é uma conversa orientada. A nossa conversa vai passar por coisas como saúde mental, porque é psicóloga, viagens e a experiência da viagem como uma experiência transformadora do eu ou até da autodescoberta, várias maneiras como se podem fazer as experiências de turismo ou de viagem, que podem ser mais construtivas ou não, conforme as pessoas e as suas circunstâncias de vida. Portanto, vamos andar por aí, neste nosso serão. ao sabor um bocado da conversa. O que é que achas, Garina? Só pode ser. Vamos lá viajar. Vamos lá viajar. Estamos todos nós de viajar. Exato. Eu acho que agora há uma grande, já há algum tempo para cá, uma grande sede de voltar às experiências, de viajar, de descobrir e daquela sensação de liberdade, de ausência de controlo ou de medidas que sejam restritivas da sensação de liberdade das pessoas. Mas, assim, as pessoas têm uma sensação de liberdade às vezes diferente daquilo que é, de facto, liberdade. Esse é um grande tópico. As pessoas irem viajar. Não é realista neste momento. Não é realista, exatamente. Mas, assim, será que era realista antes? Porque a maneira como as pessoas usavam os destinos turísticos, fosse nacional ou internacional, muitas vezes também não era realista nem sustentável, nem justa, nem consciente, não é? Eu acho que nós já falámos sobre isso. Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Ao estar presente no que se está a fazer e conhecer as consequências do que se está a fazer. Eu acho que tu introduziste de uma forma muito interessante este conceito do turismo imersivo. Porque, efetivamente, muitas vezes era uma ausência de conhecimento daquilo que se está a fazer. É uma liberdade por desconhecimento. É achar que nós chegamos e somos os donos do pedaço porque pagámos uma viagem e temos direito a um tratamento de elite que é completamente desgarrado daquela que é a cultura local muitas vezes, não é? Que nos proporcionam é qualquer coisa que pode ser encontrada em qualquer parte do mundo e, portanto, fruto de uma globalização desgarrada de cultura. a partir do momento em que se introduz este que o que nos diferencia mas que nos torna tão iguais ao mesmo tempo acho que impacta aqui na liberdade quando nós percebemos que afinal existem questões a ter em consideração mesmo pagando nós somos donos do pedaço por isso. Exato. É que essa atitude é obviamente de origem ocidental existe por trás existe uma atitude colonial tem toda uma história tem todas umas raízes e tal e nós nós projetamos nos nossos comportamentos nós nós atuamos muitas das coisas que podem não estar na consciência, não é? Quando nós quando nós atuamos certos certos comportamentos e projetamos na nossa realidade certas ideias nem sempre elas estão na nossa consciência às vezes elas são inconscientes ou seja não são mal intencionadas por natureza mas eu acho que a indústria turística se desenvolveu de uma maneira em que é muito lá está como tu estavas a dizer é muito o cliente é dono do pedaço uma maneira de desconsiderar o esforço porque o esforço está associado ao trabalho e a viagem está associada às férias então aquela ideia de nas férias não fazemos esforço mental não tentamos perceber estamos só a passear que é contrária às correntes de turismo invisível ou turismo imersivo que em si também não são a mesma coisa mas pronto mas quando começaste a encontrar a maneira como eu falava do turismo imersivo eu tenho que confessar aqui que eu também me senti muito validada de ver uma psicóloga que dizia que o que eu estava a dizer não era estúpido de tudo de tudo então o que é que tu viste no fundo o que é que tu viste o que é que tu o que é que te apareceu na cabeça quando eu comecei a falar destas coisas que tu que te fez sentido na tua formação terapêutica faz-me todo o sentido de resto eu sou fã número um do projeto cultural e pedagógico porque acho que o trabalho é brilhante não me farto dizer isso onde quer que seja uma qualidade imensa científica é ética humana fantástica mesmo e acho que nos permite assumir outras realidades outros mundos não é? esta questão do turismo imersivo leva-me muito para a questão do sentido e da transcendência que pode acontecer através destas experiências e uma das coisas que me tocou de forma particular na forma como tu descreves o turismo imersivo é que pronto esta apropriação o nós irmos e bebermos de uma paisagem deslumbrante de um espaço não é? esta é uma das questões que dá sentido à vida é nós apropriarmos destes valores que existem a outra forma de nós atribuirmos sentido é nós podermos entregar qualquer coisa ao mundo e tu já disseste que uma das coisas que gostas de proporcionar é alguma experiência de voluntariado nestas viagens e é muito interessante não é? porque aqui tu tens não só o deslumbrar de que aqui existe mas tu sentires que deixas qualquer coisa de teu naquele espaço e há dias falávamos também e acho isso maravilhoso porque isso toca a terceira dimensão do sentido da vida que é nós exatamente nos transcendermos nós ficarmos melhores por superarmos qualquer coisa e tu dizias de uma forma muito gira que algumas vezes nós descuramos o impacto que o chegar a um local que é diferente e toda a dinâmica do espaço nos traz que uma viagem normativa não nos proporciona porque nós não nos confrontamos assim tanto com a cultura local mas que uma viagem imersiva impõe não é? portanto sim aumenta o sentido mas também aumenta a exigência de quem participa porque temos que estar preparados para transcender muita coisa para ressignificar muita coisa portanto é uma viagem que exige outro grau de preparação que uma viagem de resorte não nos exige são são experiências diferentes muitas vezes eu tenho que enfatizar aqui no canal eu não estou a julgar quem quer ir para um resorte estender o corpinho na areia e durante três dias esquecer os problemas do mundo não estou a criticar nem a julgar essas pessoas tudo tem um momento tudo faz sentido de uma certa maneira agora aquilo que eu aquilo que fazia sentido para mim lá está porque só posso a autenticidade vem de eu assumir que tenho preferências aquilo que fazia sentido para mim era para mim era natural que eu queria expor-me à diferença e eu percebi que isso não era natural para a maior parte das pessoas para mim era natural a ideia de estar num sítio onde eu não percebo nada e vou deixar que as pessoas de lá e as circunstâncias me ensinem e eu me transformo mas essa mas essa maleabilidade esse estado de fluxo eu via ao meu lado e via nas pessoas que eu ia falando que não era natural em toda a gente e ao mesmo tempo fiquei a pensar então mas e se as pessoas começassem a aprender sobre esta cultura antes de irem tanto individualmente porque o aprendem mas também em coletivo e começarem a conhecer outras pessoas que têm interesses semelhantes e aprenderem mais sobre a língua sobre a sociedade sobre a história sobre a filosofia etc e dar-lhes um bocado dessas ferramentas que as fazem ficar num patamar de poder desfrutar da imersão quando ela acontece é um bocado como que é imersivo sim mas não é puf atirar as pessoas do precipício temos com a terapia feita para aguentar para dar-lhes uma almofadinha antes o que é que na tua opinião e no teu saber de psicóloga o que é que são os maiores desafios que uma pessoa enfrenta quando está assim numa realidade na qual não tem referências que coisas é que nós devemos estar atentos e quais são os processos terapêuticos digamos assim que as pessoas podem tentar aplicar para sair o melhor possível ou passar o melhor possível por esse confronto ou essa diferença é girar a tua questão nós às vezes procuramos grandes preparações psicológicas para as coisas nós podemos estar a falar qualquer coisa tão chata como um jet lag que nos deixa nos primeiros dias um bocado atarantados e só termos esta noção consciente de que nós não estamos na melhor versão de nós mesmos que precisamos um bocadinho de organizar aqui o ritmo e portanto se calhar os primeiros dias têm que ser um bocadinho mais slow na nossa imersão não haver tanto impacto porque não estamos capazes estamos a precisar de restauro antes de conseguir absorver o que quer que seja a levar já um bocadinho de conhecimento que nos permita ter mais uma noção de que um bocadinho reduz ao preconceito não são diferentes somos uma continuidade simplesmente temos narrativas diferentes para explicar algumas coisas portanto se percebermos que não é assim tão diferente quanto isso se calhar também ajuda e este é um trabalho que não é assim tão fácil de fazer porque a nossa tendência é criar estas caixinhas que nos ajudam a estereotipar o mundo e cria uma distância maior para os outros a partir do momento em que percebemos que somos o nós e não há uma fronteira tão grande o choque também é muito tal como nós temos certas coisas que nós consideramos que é o que está certo ou o que tem razão ou o que é lógico outras pessoas também estão agarradas à sua ideia do que está certo do que tem razão e do que é lógico então somos semelhantes nesse ponto mas aquilo que achamos que é o certo numa situação ou noutra é diferente mas lá estamos a encontrar essa empatia no fundo pensar opa nesta situação eu acho que eu tenho razão ele acha que ele tem razão vamos tentar encontrar aqui um compromisso sim até de respeito muito de perceber que se calhar não existe uma verdade absoluta e que todas as explicações são possíveis e plausíveis e que nos acrescentam mutuamente não têm que ser necessariamente antagónicas podem ser perfeitamente complementares não é? nós se calhar tradicionalmente preocupámos-nos muito em explicar o que é que é a vida e o que compõe a vida e se calhar encontramos explicações para o que é que é a morte e como é que os processos de morte acontecem não são antagónicos são diferentes o foco é diferente mas é simultaneamente muito complementar o que tu falaste agora fez-me lembrar assuntos que são tabus na civilização ocidental ou que são mais ou que são considerados difíceis de tratar ou que são considerados tabus e que quando nos confrontamos com eles num outro lugar geográfico ou num outro contexto social muitas vezes ou os negamos ou os fetichizamos não é? e consideramos-os super exóticos esse exotismo à volta do orçamento em contexto de viagem como deves imaginar isto acontece-me todos os dias não é? estou com um grupo de pessoas para mim eu já não registro visualmente que passo por certas coisas ou que certa coisa está a acontecer para mim eu já estou em modo Japão mas estar com pessoas que estão lá pela primeira vez é muito refrescante porque elas têm as reações originais e aí é que eu vejo que estas coisas sim as pessoas são confrontadas com a necessidade de ressignificar certas certas coisas essa ideia obviamente da morte da finitude do vazio também ideias acerca da sexualidade ou de ou da posição da pessoa ou das castas quando há sociedades que têm diferentes castas diferentes digamos categorias de humanos assim isso é um conceito que é muito complicado para os ocidentais encaixarem e eu não sei se as pessoas encaixam ou não mas lá está eu gosto de as confrontar com isto e não as poupar a passar por estes sítios ou por estas experiências e depois o que elas fazem com isso é lá com elas mas que lá está implica haver antes aqui um reforço da bateria de bem-estar porque se uma pessoa vai já vazia vazia no sentido de não estar tão bem e às vezes esse é um risco que se corre é achar que uma viagem nos vai salvar que nos vai transformar e agora vamos de viagem e voltamos lindos e maravilhosos mas se já não vamos bem e se vamos para qualquer coisa que é exigente do ponto de vista emocional podemos desestruturar nos mesmos o Japão é um destino super super procurado por pessoas que acham que vão encontrar ali a solução para a sua vida devo dizer que sei lá mais de metade das pessoas que me contactam com a ideia de quero ir muito ao Japão ou toda a vida quis ir ao Japão eu agora que já aprendi mais algumas coisas e já amadureci já consigo tipo entrar num estado mental que é o de espera lá vamos ver qual é o problema desta pessoa desculpa se eu pareço muito como é que eu ia dizer para mim é como meter a mão na massa eu sei que aquela massa vai ter coisas maravilhosas e depois também vai ter coisas muito horríveis mas é o pré-requisito e se nós não alertamos as pessoas vão com esta fantasia de que a viagem vai resolver e vêm mais desestruturadas porque tem muitas expectativas mas as expectativas que tem são partes iguais ideias recebidas acerca de fundos seguras e ideias que são autoprojeções ou que são efabulações então lá está não não posso estar às vezes também até para mim não posso estar à espera que eu vou corresponder a todas as expectativas daquela pessoa senão eu estaria constantemente a desiludir-me e a culpar-me de não estar a corresponder às expectativas daquela pessoa às vezes tem que dizer desculpa aquilo que você quer fazer no Japão não existe no Japão para fazer eu sei que acredita que sim mas eu tenho que lhe dizer que não é assim pronto porque senão requerem treino requerem ação requerem continuidade o entrar num espaço qualquer ele pronto vai-nos criar emoção positiva à partida quanto mais não seja pela admiração do próprio espaço em si mas daí até estou a pensar por exemplo nas práticas meditativas agora entramos dentro de um espaço qualquer fazemos aquilo que resolve é preciso uma continuidade da prática para obter o resultado portanto vamos sentir o espaço o que lá acontece e depois há uma coisa um bocado perniciosa na indústria do turismo massificado portanto por isso é que eu procurei as experiências mais imersivas e o contacto com pessoas ou outras nacionalidades residentes no Japão mas também instituições associações lá está aquelas organizações de voluntariado ou outras coisas assim porque o aspecto pernicioso do turismo massificado é que para a experiência ser prática e ser rentável e ser logisticamente uma operação contínua muitas das coisas descaracterizaram-se bastante as pessoas por exemplo essa coisa da experiência meditativa as pessoas vão a um website hoje podem fazer isso vão a um website encontram se calhar uma associação que gera vários espaços inscrevem-se num workshop pagam tudo pela internet quando chegam lá no Japão tem lá o comprovativo de pagamento vão a um sítio tem 20 estrangeiros todos brancos todos ocidentais num sítio e uma pessoa que se calhar também é um estrangeiro mas que vive no Japão mais anos mas que fala em inglês bem ou outra coisa assim a explicar-lhes como é que aquilo se faz mas isto é tudo muito mass-produced é tipo a cultura em versão fast-food e isso fazia-me muita impressão porque as pessoas pensavam que tinham feito a experiência mas não tinham feito a experiência e vinham de lá neste caso do Japão com uma ideia completamente equivocada acerca do que é que era essa experiência então achava aquilo um investimento um bocado mal emprego e como investigadora de estudos japoneses ficava um bocadinho revoltada por dentro porque ficava assim pensando não isso não é coisa essa é uma coisa que eu tenho achado admirável mesmo no projeto cultural é porque efetivamente interessou muito nestas últimas décadas aquilo que era de mais tradicional que podia explicar muitos destes processos da consciência pronto então vamos beber e retirar à força os conceitos das fontes e houve coisas que fiz contigo do tal rigor científico e do trazer como é porque fontes sobre quinto sugi e coisas do género ah é não é mas o ikigai eu estava a pensar na sessão do ikigai eu fui um bocado chatinha nada fantástico que maravilha porque faz toda a diferença faz toda a diferença nós percebermos exatamente como é e não como fui transformado para parecer bem aos nossos olhos e ser mais fácil de ser absorvido e ser rápido que não é rápido que não é rápido exatamente e são estas experiências é o tal massificação e o tal pernicioso da coisa é achar que se faz uma vez e que já resultou portanto eu vou fazer a viagem e vem-me linda e maravilhosa de baterias carregadas e vai correr tudo bem a seguir não vai ser feliz dar trabalho é isso é isso a viagem começa quando vocês chegam porque quando vocês chegam é que têm que processar tudo aquilo que vos aconteceu a ideia é que seja preparada antes que lá sejam muito vivida muito presente sem andar a tirar termos para a frente mas aquela cena toda do mindfulness e do estar presente num momento presente no fundo é assim quando a pessoa tem uma preparação mínima e quando está num grupo em que também há uma sinergia e há um reforço de certo tipo de comportamentos constante entre os participantes as pessoas todas estão muito presentes mas é mais difícil fazê-lo sozinho por isso é que é melhor ser assim like-minded people e depois quando voltam é que encaixam quando voltam é que vão encaixando aquilo que lhes aconteceu que acabou por ser também a minha experiência porque foi quando voltei do Japão da primeira vez eu acho que eu escrevi numa diária ou qualquer coisa assim eu lembro-me de registar isso de alguma maneira que foi do género pronto eu vou dedicar a minha vida a isto para perceber o que é isto eu preciso do resto da vida para pensar eu preciso do resto da vida para perceber o que é que foi isto que me aconteceu e depois a gente vai percebendo mais e mais e mais olha nem por acaso nem por acaso ou melhor nem por acaso estava hoje a preparar a sessão que vamos fazer no sábado sobre o livro do Murakami e estava a ler uma série de outras coisas do Murakami que não são aquele livro que é o primeiro pessoa do Singular e o Murakami fez um livro em que ele descreve a sua viagem no México na América Latina toda mas a passagem do México é que há uma parte em que ele diz estou a começar a perceber qual é a coisa deste ano estou a começar a perceber que todas as viagens servem para nos encontrarmos nem é propriamente para encontrar um lugar é para nos encontrarmos a nós mesmos e isso pode parecer muito clichê mas tem muito significado e não pode ser feito de uma maneira leviana lá está por causa das estruturas que as pessoas têm no seu processo de pensamento nos seus sentimentos como é que estão a nível de a nível de resiliência à frustração à depressão etc então é uma responsabilidade muito grande fazer uma viagem ou acompanhar pessoas em viagem se nós pensarmos naquilo que é o canal de fluxo nós vamos ter a exigência da tarefa a caminhar em conjunto com a nossa competência enquanto estamos em estado de fluxo até em viagem estamos a ser confrontados com coisas diferentes mas vamos adaptando vamos aconchegando e não há muito tempo para reflexão vai sendo no automatismo de eu agora já consigo ir comprar qualquer coisa sozinha então da próxima vez vou desafiar-me a não sei o quê estamos ali num desafio constante só quando o estado de fluxo cai é que há espaço para a reflexão e num primeiro momento até nem há grandes palavras para descrever o máximo que nós conseguimos dizer foi brutal foi fantástico a experiência tão vivida estamos tão sem fronteiras de limite do próprio eu que só depois é que começa ao bocadinho a ser integrada a experiência é perfeitamente natural claro que sim e claro que depois essa integração toda vai permitir um eu com mais coisas lá dentro porque houve vivências houve experiências que foram acrescentadas e também há do lado eu acho que o mais bonito é estes encontros muitas muitas dos sítios onde se as pessoas aceitarem eu as levo é sempre de género eu só sugiro mas se elas aceitarem o melhor mesmo é como quando vais ao restaurante de sushi e tu dizes ao chefe olha faça o sushi que você quiser e tu vês o chefe todo feliz eu sou assim se me disserem faço o menu eu eu fico contente mas pronto mas eu sei que tenho que ter fraco tenho que perguntar às pessoas mas quando as pessoas me deixam levá-los aos sítios eu gosto de levar aos sítios onde eu vejo que também há vontade de encontrar os outros por exemplo vamos para um caso prático existe a casa da senhora Onuki Shinobu que é o sítio onde fazemos as coisas do chá e agora já estás farta de ver os postos da senhora Onuki no nosso grupo maravilha percebes que ela é uma senhora absolutamente adorável que percebe imenso de cerimónia de chá e de fazer o agashi que é os dos signos japoneses mas que também tem uma paixão assolapada por Portugal e pela gastronomia portuguesa e pela língua portuguesa e não sei o quê então estas pessoas encontrarem-se umas às outras lá está não dá só significado e não dá só ganho e não dá só experiência a quem é o turista dá também a quem recebe transbordar-nos juntos é isso e eu sempre achei que esta coisa do chegar e pegar e agora vamos embora era um bocado desproporcionada estás a ver? sim, sim, sim e fico mais enriquecida de saber que a experiência também faz sentido para aquelas pessoas e quem disse senhora nunca disse outras coisas mas no fundo esta ideia de criar o clube foi juntar foi juntar o lado lá e o lado cá tudo na mesma plataforma online e as pessoas vão se conhecer mesmo antes de se conhecerem realmente e acrescenta estas eu acho não deve ser só eu eu acho que é impossível acompanhar tudo o que acontece no clube porque é imenso imenso e portanto nós vamos agarrando aquilo que conseguimos em cada momento mas é uma resposta ampla do ponto de vista da oferta desde a culinária a artes quase que aquelas sejam vai havendo esta possibilidade que é rica por isso tem que dizer algumas pessoas podem ter umas coisas e outras outras exatamente permitir ao encontro e à medida que cada um faça a sua medida a sua gestão sem frustração de não estarmos a conseguir acompanhar tudo porque também vamos sendo criteriosos naquilo que em cada momento faz sentido mas são sempre quaisquer que sejam as propostas são sempre propostas que acrescentam e que trazem que trazem uma oferta rigorosa do que lá existe efetivamente daquilo que é a cultura a multicultural do próprio espaço pois cada eu sempre fui muito sensível eu não sei se isto está correto ou não se calhar é um bocado como é que se diz tal como existe a ortorexia que é tipo ser super rigoroso no que se come eu sou super rigorosa no que como intelectualmente é tipo sou ortorexica intelectual o que eu ouço o que eu leio as pessoas com quem eu converso os programas de televisão ou filmes que eu vejo eu sinto que estou a alimentar o meu cérebro eu não quero alimentar o meu cérebro com coisas tóxicas ou ou pouco nutritivas e eu queria proporcionar isso aos outros também por isso é que por isso é que eu queria estas plataformas e por isso é que também queria a experiência da viagem e do turismo imersivo lá está eu compreendo que seja como estavas a dizer exigente mas eu espero que contribua agora derivando a coisa mais para o lado da saúde mental mas eu espero que contribua para qualquer que seja a situação as circunstâncias em que uma pessoa está que seja enriquecedor para o seu desenvolvimento holístico humano como indivíduo a vida tem várias fases tem várias estações as pessoas estão a passar por situações diferentes e têm arcabois diferentes para lidar com elas mas eu espero que a cultura seja curativa no fundo e eventualmente a viagem quando ela acontecer seja curativa também seja terapêutica sim acho que assim as pessoas tenham essa essa vontade de transcendência com a experiência em si necessariamente é terapêutico o terapêutico é mudar é fazer diferença não é acrescentar qualquer coisa de diferente àquele que era o estado anterior portanto necessariamente será terapêutico também sendo assim cuidado com esta preparação prévia sabermos o que é que é expectável poder encontrar ainda que depois o elemento surpresa seja também interessante e a própria vivência em si está sempre novidade mas acho que só pode acrescentar se as expectativas forem niveladas acima de tudo e no teu caso o que é que tu gostavas de fazer quando fosses ao Japão como é que tu imaginas a tua viagem é engraçado que eu tenho um fascínio imenso por Tóquio eu acho que podia ficar assim meses a fio em Tóquio e estávamos bem deliciada nos jardins pronto e depois aos bocadinhos e isto saciava-me eu estava ótima antes de te conhecer acho que foi destrambilhar a tua vida pronto agora já não me imagino sem ir a Nagasaki e converti mais um Kiusu Forever eu converto toda a gente a Kiusu impossível impossível e até não sei se vão ver das minhas prioridades olha já não sei mas Nagasaki tem que estar lá é um país muito diverso eu acho que a macrocefalia de Tóquio como capital do Japão é inesgotável temos tantas referências da cultura pop da música dos filmes de tudo é tudo Tóquio não me fascina minimamente Tóquio é engraçado acho que é obrigatório passar naquela coisa do vamos pôr aqui a bandeirola já passei por aqui alguma vez mas não tenho fascínio por Tóquio a parte tradicional é aquilo que me fascina mesmo esta então querias ir era em Kyoto querias ir era a Kyoto o que é que eu disse? que disseste Tóquio Tóquio não passavas meses a meses não é Tóquio é em Kyoto desculpa desculpa Kyoto sim não sei porquê era a parte mais tradicional do Japão sim a capital antiga Kyoto sim em Kyoto é que eu ficava em Tóquio não não tenho esta parte tecnológica acho formidável não é um país que sofreu dos bombardeamentos assim brutais e de repente cresce exponencialmente pronto é maravilhoso sem dúvida mas não é o que mais me fascina eu acho que se desenvolveu todos os países são assim todos os países têm uma imagem para fora que é o que é que há para ver aqui provavelmente estou a dizer não sou especialista disso não giro a imagem de Portugal para fora mas como faço para o Japão mas Portugal provavelmente vai ser o mosteiro do Jerónimos o Porto com a livraldia Lelo e a zona Ribeirinha se calhar a Lisboa da Baixa Pombalina Coimbra de Passagem e o Algarve para as praias com alguma coisa assim não é? não sei para um português isso é extremamente redutor nós sabemos que o nosso país tem muito mais diversidade e muito mais encantos do que isso e Portugal é assim e o Japão é uma área muito maior comparada com a de Portugal então quando a gente tem aquelas ideias de o Japão é ver a capital porque é a capital e depois Kyoto porque é a cidade antiga e depois mais alguns castelinhos e umas coisas pelo meio e o sítio de uma bomba atómica pelo meio para equilibrar isso lá está isso parece muito completo mas isso é uma imagem muito redutorazinha do país quer geograficamente porque é uma área pequenina no mapa todo quer tematicamente e eu por exemplo aquela é mais a Wonder Trunk que é uma das companhias que eu pego trabalho mas a Japan Travel também e outras também mas é mais a Wonder Trunk já foram criadas algumas companhias japonesas nos últimos anos para tentar reverter essa situação e trazer trazer estou a dizer como se estivesse lá levar estás a ver a minha cabeça estou lá levar às zonas menos célebres internacionalmente do Japão levar lá os visitantes quer os japoneses quer os estrangeiros porque estas zonas estão a vivenciar há muito tempo há décadas uma depressão económica muito severa e um movimento de despovoamento e precisam de cativar visitantes para fixarem postos de trabalho e para terem investimento para manter o seu próprio património cultural melhorar as condições das poucas pessoas que lá vivem e garantir que certas artes não desaparecem não é só em Portugal que quando a gente quer alguém que faça uma arte tradicional já não existe quem aprenda no Japão também se calhar em todo lado também então estas artes tradicionais emelhentas delas vão desaparecer porque as pessoas têm 90 anos têm 100 anos a menos que os sítios onde elas moram e os artesanatos que elas praticam e os chaveiros que elas fazem tenham uma relevância económica eles não se vão manter e lá está e eu quando comecei a perceber que todo esse todo esse lado existia o lado da sustentabilidade o lado do desenvolvimento sustentável e se cativou muito mais do que os grandes percursos turísticos porque pensava ah assim não é só vir é quem vê coisas é fazer a diferença é ter o tal é impressionada eu acho que é impressionada sei lá por exemplo os papéis eu adoro aqueles papéis que há muito tempo desta região eu ia lá escrever desta região aquilo que eu tenho que ver e é engraçado porque aquilo que tu estavas a dizer o que se vende efetivamente eu tenho lá mais tracinhos eu já passei várias vezes por esta é porque este sítio deve ser mesmo bom mas depois não me chegam as folhas para tanto porque há imensa coisa distribuída pelo país todo sem dúvida nenhuma autenticas relíquias há coisas que são mesmo relíquias fantásticas muitas vezes olhar para questões de património e de gestão cultural e de sociedade do Japão é um bocado como estar a olhar para o nosso futuro passo a expressão eles estão numa circunstância em que tem um envelhecimento populacional mais acentuado que é o que nos espera eles estão numa circunstância em que tem património cultural em risco porque há uma maior discrepância entre macrocidades e zonas do campo abandonadas e património que já não tem quem aprenda a mantê-lo nós para lá caminhamos eles têm o problema da precariedade dos empregos dos mais jovens e que não conseguem construir recursos na sua vida nos 30 assim nos 20 e tais nos 30 para serem a nova classe média que por sua vez também vão ser consumidores de cultura e patronos das artes nós estamos a começar a estar nesse registro também então por isso é que eu digo quando olhamos para o Japão por muitas questões do Japão estamos a olhar para o nosso futuro e estamos numa posição privilegiada porque podemos pensar como é que aquele problema se pode desenvolver ou o que é que podemos fazer para combater que ele se desenvolva ainda mais e aquilo que eu vejo que são soluções que estão a ser ensaiadas no Japão agora eu gostaria muito de as ver aplicadas em Portugal que era esta ideia da sustentabilidade da ligação da diversificação de sítios para onde se levam os turistas que tipo de experiências é que têm aprender a fazer as coisas aprender a comprá-las valorizá-las criar outras maneiras de ensinar e aprender fazer no fundo fazer os próprios locais reapaixonarem-se pelo seu sítio porque agora há o estrangeiro que gosta e esse é um fenómeno que se vê muito no Japão mas eu acho que também se vê em Portugal mas é assim se funcionar meus amigos se funcionar força pode ser falsa expectativa minha não sei mas este respeito pelos mais velhos que é uma coisa que eu acho que é inculcada culturalmente de uma forma muito presente no Japão acho que pode salvar muitas artes e este sentido comunitário também e de fazer coisas de forma comunitária esta envolvência que eu acho que nós estamos a aprender ficamos agora muito maravilhados com o Covid porque aconteceram muitas situações assim quando e é engraçado não é nas grandes cidades na ruralidade que isso acontece de forma já muito muito fácil as pessoas aprenderam que precisam umas das outras exatamente exatamente sim é verdade no Japão é muito mais fácil trabalhar em equipa trabalhar em grupo e respeitar a equipa e respeitar as hierarquias que algumas até têm razão de ser eu trabalho melhor com japoneses do que com portugueses nota-se mas a verdade é que as pessoas estão dispostas a trabalhar em grupo e toda a gente a dar contribuição e envolver-se não é o problema do outro o problema é o problema de toda a gente temos todos que resolver este problema não se pode andar a dribular o problema para o outro ou culpar alguém que é o responsável e falhou não isso não passa por aí é um desperdício de energia eu identifico pessoalmente com isso então sim essa capaz de ajudar mas a verdade é que é muito difícil convencer pessoas aprenderem uma arte que está moribunda porque eles não veem uma arte um saber fazer ou ir para um lugar viver porque eles não veem dali saída e se calhar nem têm o apoio da família por exemplo eu conheço casos de pessoas que são contracorrentes daqueles que tiraram o curso numa boa universidade em Tóquio a família pagou os estudos foram às entrevistas de emprego arranjaram uma entrevista de emprego numa empresa se calhar até começaram a trabalhar e perceberam que aqueles horários malucos que eles lá têm das sete da manhã à meia-noite e mais as bebidas com o patrão que os estavam a matar por dentro mandaram as expectativas às ortigas e foram para o campo literalmente e abriram tipo uma estalagem ou um restaurante de caril ou tem estou tudo a dar exemplos reais ou tem uma empresa de animação turística que faz stand-up paddle que é aquela coisa de andar em cima da prancha com uma coisinha de remos numa ilhota perdida no meio de goto são tudo casos que eu conheço e as pessoas que fazem isso conhecendo eu como é que é o sistema das expectativas para com os mais velhos e tal no Japão eu acho que essas pessoas são extremamente corajosas e são super inspiradoras porque são as pessoas que gostaram nós temos aqui também muitas situações em que isso aconteceu acho que esta questão da pandemia para alguns servir para redefinir prioridades claramente não é por acaso nós temos mais pessoas à procura de acompanhamento psicoterapêutico até não tem que ver com termos mais necessidade agora do que tínhamos antes criámos prioridades então somente isso sentimos-nos merecedores de poder ter esse apoio sim essas situações são inspiradoras porque são épocas de crise lá está crise no sentido de redefinição reconstrução e são épocas em que as pessoas são lhes apresentadas situações extremas e são convocadas para se posicionarem e para escolherem e eu tenho uma grande fé na geração japonesa sub-30 porque eu acho e nos portugueses também sinceramente eu adoro a geração Z eu adoro os miúdos adoro os miúdos da faculdade que eu encontro todos os dias porque eles não têm paciência para o que não funciona sistemas de vida e de produção e de consumo e de relacionamento que não lhes são construtivos e que não lhes ajudam a crescer eles não têm paciência eles são mais críticos das redes sociais eles são mais críticos das ideias de sucesso eles são mais críticos das expectativas e eu acho que isso é tudo bom estou entre há muitas coisas dos muito muito mais velhos mais sábios que eu aprecio tremendamente mas também há muita coisa dos miúdos que eu aprecio tremendamente e uma dessas é essa olha não interessa se isto é o sistema de vida que toda a gente espera de mim se não funciona vou fazer outra coisa o Japão não é um país conhecido pela mudança é muito tradicionalista esmagadora a maioria da população é tradicionalista votam sempre no mesmo partido são sempre conservadores mas eu acho que existe aqui uma energia a esboçar-se de nós queremos mudar de rumo não sabemos como é que vamos fazer isto mas queremos mudar de rumo então é um país que está à beira de transformação mas há uma mudança com um princípio ético muito está muita coisa em jogo portanto eles têm que justificar as suas escolhas é verdade sim sim não é e com um princípio ético subjacente com esta questão da sustentabilidade que tanto agora se discute não é também num país que tem tanta diferença de norte ao sul que tem que ser considerada sim e há um tópico na parte do pensar a globalidade e que toca na ecologia toca na segurança internacional que é a questão da energia nuclear e do poder nuclear em geral por exemplo no Japão a esmagadora maioria da população não quer que o país se desenvolva do ponto de vista da energia nuclear porque eles levaram com duas bombas atómicas então sabem que a produção de energia está num lado da moeda as bombas estão no outro lado da moeda mas quando há uma coisa há o potencial para existir a outra então lá está é um dos países que é mais vocais eu nunca vi nada parecido em Portugal de ter associações de cidadãos que organizam palestras públicas que vão às escolas e tudo a dizer que é muito importante nós arranjarmos uma maneira de produzir energia e de gastar energia que não exige ou que não defende a produção da energia nuclear por ser barata ou por ser limpa ou não sei o quê porque é um caminho que leva à desgraça no sentido não vamos sequer pensar na energia nuclear porque não queremos que exista nada que tenha nuclear e aqui temos esta questão comunitária não é eu perceber que faço parte de qualquer coisa maior do que eu que está muito enraizada e faz diferença nestas tomadas de decisão este lado espiritual que é mesmo de nós percebermos que somos pequeninos num tanto que é maior do que nós olha essa coisa do coletivo lembra-se quando nós tivemos as sessões do Shoku Ico da preparação das comidas na escola e eu mostrei as fotografias dos meninos japoneses a servirem o almoço na escola essa ideia está na hora do almoço há equipas e são crianças pequeninas de 6 anos 10 anos há equipas hoje nós servimos os colegas na próxima semana os colegas servem-nos a nós e o almoço não aparece salvo seja por obra e graça de Espírito Santo temos que nós partir um sentido não de forma à crítica a crítica no sentido de fazermos de forma padronizada porque nos é exigido mas com este sentido de eu pertenço portanto e se eu pertenço eu contribuo contribuo naturalmente muitas vezes as pessoas criticam essa ideia ainda bem que usaste a expressão eu pertenço porque assim o pertenço pode ser muito reconfortante e pode dar um sentido de identidade e eu acho que é essa abordagem que é seguida no Japão a ideia de construíres um sentido de pertença constrói a tua identidade dá-te segurança no eu próprio sabes quem és sabes a que do grupo pertences não te sentes só desesperado desalicerçado de referências portanto é uma perspectiva construtiva do eu e eu acho que aprender como é que essa ideia de pertença da cultura japonesa funciona pode ajudar muitas pessoas que estão meio perdidas neste egocentrismo tóxico da cultura ocidental porque é tóxico porque é irrealista e porque é psicologicamente insustentável e às vezes contactarem com isso na realidade japonesa e perceberem que as próprias escolas que existe um sistema escolar que é possível um sistema escolar construir um sentido de pertença e de responsabilidade e de tarefas partilhadas e tal e que não estamos a maltratar as criancinhas é mesmo assim eles ficam felizes porque se constroem e percebemos desde cedo que a pertença a qualquer coisa é importante na nossa vida esta noção do sentido que muitas vezes quando perguntamos aos meninos porque é que eles estão na escola que sentido é que lhes faz estar a estudar neste momento e parece tudo tão estranho e tudo tão dependente de qualquer coisa que é de resultado competitivo quando nós passamos para o cooperativo e pronto eu estou a dar o meu melhor aquela que for o meu talento vai contribuir para a comunidade onde eu vivo para o meu país para o mundo eventualmente a melhor das hipóteses tudo ganha sentido e é interessante esta é uma questão sobre a qual eu tenho refletido muito muitas vezes vão havendo aqueles grupos em que há quase que mentoria do colega mais velho para o mais novo mas sempre muito num processo de eu sou superior a ti quando nós passamos para este nível de estamos os dois a aprender juntos quanto mais eu ensino mais sei e para o outro também é de valor e conseguimos estar ao mesmo nível em tantas coisas faz diferença eu acho que isso no Japão aparece se calhar de uma forma mais fácil por toda esta esta espiritualidade esta eu contribuo para qualquer coisa maior do que eu que está tão encolocada culturalmente é incrível realmente estar nas escolas japonesas não são não são tudo rosas claro que há problemas sempre mas uma coisa é certa sentimos que os miúdos são levados a amadurecer de uma maneira mais mais consciente diria assim às vezes parece demais porque às vezes eles também têm que ir a muitas aulas fora do horário escolar e ter as explicações e têm muita pressão essencialmente para mudar de ciclo tipo estou na escola primária depois tenho um junior high depois tenho um secundário e nessas fases de mudança eles têm exames de entrada no ciclo seguinte e estudar para esses exames e passar nesses exames decide que tipo de escolas é que eles vão a seguir então a pressão dos exames existe e é o que eu acho que é o pior mas as outras coisas que é como é que eles vivenciam a escola como é que eles aprendem a trabalhar em grupo como é que eles limpam o espaço da escola como é que eles têm o dia do desporto por exemplo esse tipo de coisas acho que são experiências muito construtivas porque se nota que aqueles miúdos não estão desenraizados do resto da sociedade nem da realidade e não quer dizer que eles não gostam de jogar videojogos e de fazer entretenimento e de namorar e não sei o que e gostam como todos os miúdos mas eles têm uma noção lá está de que eles são o futuro da sociedade deles e fico muito triste quando eu vejo adolescentes em Portugal ou às vezes jovens adultos que não têm ou porque ninguém lhes apresentou essa possibilidade de se considerarem a si próprios o futuro do seu país essa coisa que tu estavas a dizer que é eu posso eu descubro os meus talentos porque os meus talentos são aquilo que vão construir a minha comunidade a minha sociedade no país é engraçado um bom estudo da OCDE agora recentemente que foi medir entre outras tantas coisas questões que tinham a ver com competência socioemocional e esta questão dos testes Portugal e a zona de aplicação foi em Sintra em particular foi o país que disparou em termos de resultado naquela que era a ansiedade dos miúdos prévia aos testes portanto a pressão existe de formas diferentes por transição de ciclo por provas globais o que quer que aconteça mas a verdade é que os nossos estão a lidar muito pior do que isso do que os outros e acho que esta questão deste olhar individual para a minha média aquilo que eu vou adquirir cria realmente uma pressão enorme sobre os miúdos quando isto é diluído para eu estou a dar o meu melhor eu estou a fazer aquilo que consigo a dar o meu máximo mas dentro de um limite razoável nivela cria tranquilidade uma ideia que muita gente tem acerca do Japão e do japonês é que são um povo extremamente rigoroso e obcecado com resultados esse é um preconceito se calhar até pela positiva no sentido em que os japoneses são tão rigorosos e são tão obcecados por resultados que tudo o que vem lá deve ser super bom e super bem feito e perfeito e não sei o que quer já desmontar aí as vossas cabecinhas todas não meus amigos de todo é muito mais importante a harmonia do grupo do que o resultado essa é uma frase que vai ser sempre útil para entender o Japão a harmonia do grupo se vocês dizerem uma certa palavra ou comportarem-se de uma certa maneira vai ofender o vosso colega nem precisa ser o vosso superior pode ser o vosso colega portanto a questão não é andar para cima e para baixo nem era aqui se a vossa atitude é disruptiva ou é ofensiva ou não é construtiva não interessa-se o que vocês vão fazer é para o resultado final ficar melhor vocês não fazem isso porque não vai acrescentar nada ali ao bem-estar das pessoas eu sei que as pessoas têm dificuldade de acrescentar nisso mas o Japão é assim às vezes é um bocado frustrante porque nós estamos nas reuniões e queremos dizer qualquer coisa para resolver um problema ou porque é mais produtivo e é quando eu descampo e volto a ficar portuguesa e penso não, mas isto tem um problema portanto tem uma solução portanto eu volto sai-me o Tuga que resolve os problemas mesmo quando não há um protocolo inventa um protocolo e depois lá vem o Japão e nessa não é assim tínhamos que primeiro falar com toda a gente que é para ninguém se sentir que falhou e toda a gente sentir que teve qualquer coisa a dizer mas nós podemos resolver já isto hoje mas não é preciso resolver já isto hoje não é pela minha vergonha é para que os outros não passem vergonha exatamente é para que ninguém fique dali ou se tem muitas expressões que a nível das emoções é muito interessante porque não tem uma tradução direta mas são expressões como que para ninguém se ficar magoado por dentro com esta situação ou sentir que falhou vamos vamos tipo tirar a situação da pessoa do contexto pô-lo para cima da mesa e todos contribuem é como uma massa que toda a gente amassa não identificação com o problema não é? é o problema não sou eu eu não sou o problema e também não há uma pessoa que resolve ou a ideia de uma pessoa faz não tem que salvar toda a gente tem que passar por toda a gente tem que marinar ali a coisa portanto o Tuga que quer resolver bem rápido e eficiente já ficou um bocado frustrado com aquilo às vezes mas aprendi também porque é verdade a harmonia do grupo trabalha-se de uma maneira diferente e nós aprendemos que há valores mais valiosos do que o resultado descansa-nos nós sabermos que podemos contar com o apoio numa situação difícil ter que lidar com o falecimento de alguém ou com alguém que nos é próximo que tem uma doença e que precisa de ser acompanhado não é? se aquele for o nosso problema é uma coisa pesada se nós soubermos que contamos com amigos que contamos com uma comunidade com um indivíduo que faz refeições e que pode ir lá entregar com o taxista que está ali isto facilita imenso não deixa de ser uma coisa tão pesada porque a delimição está feita entre várias pessoas desta responsabilidade um país que tem tantos tantos desafios ao nível da natureza e das catástrofes naturais necessariamente apura este sensor não é? nós temos de facto de estar presentes uns para os outros é tipo proverbial como eles reconstroem as coisas depois das catástrofes mas essas skills essas aprendizagens têm que se ir cultivando não são lá está não são aprendizagens que se a pessoa as descurar elas desaparecem muito rapidamente na vida urbana elas desaparecem se procurarem ocidentalizar demasiado elas desaparecem se só tiverem a pensar no lucro ou no rápido ou no despacho elas desaparecem são coisas que por mais importantes que sejam são valores muito sensíveis são como aquelas borboletinhas muito passíveis de desaparecer com a poluição basta subir um grauzinho e a espécie desaparece há certos valores e certos comportamentos que basta mudar os contextos e as prioridades que eles desaparecem e numa geração eles desaparecem se as pessoas não forem ensinadas a comportar-se dessa maneira elas não nascem ensinadas então esses saberes viver saber viver em comunidades eu noto que é mais preponderante em sítios onde há menos recursos onde estão mais isolados a nível de transporte esse tipo de questões e por isso é que eu dou muito valor a esses lugares não quer dizer que visitar as cidades grandes não seja espetacular mas e tenha também muitas outras coisas que nos acrescentam mas estar numa casa no meio do campo em que tu sabes que tens uma estrada para lá se houver uma avalancha um terremoto e a estrada desaparecer a estrada desaparece a água é que tu tiveres do furo a eletricidade é se houver e é isso e tu vivas do que a terra dá dá-te uma humildade muito maior e estar com as pessoas que vivem assim e que aquele é o registro delas normal faz-te pensar de uma maneira diferente acerca do que é o conforto o que é a segurança o que é a ansiedade há bocadinho tu dizias de uma forma gira que eles podem ensinar-nos aquilo que nós esperamos para o futuro com este aquecimento global e com esta noção de que nós vamos ter que tornar a nossa vida sustentável o que acabaste de descrever provavelmente será a realidade de muitos de nós que estamos perto mas isolados ao mesmo tempo e a ter que contar com a escassez de alguns recursos mas isto provoca imensa ansiedade às pessoas a ideia de que tens que contar contigo próprio para sobreviver isto é paradoxal porque a humanidade é a espécie que mais vingou no planeta e agora está preocupada se consegue sobreviver isto é ridículo é óbvio que nós conseguimos sobreviver pessoal estamos cá desde o paleolito portanto as pessoas agora estão todas muito preocupadas como se nós não soubéssemos ser arriscados aquilo que nos permite a sobrevivência não é a parte reptiliana do nosso cérebro porque essa permite nos ter uma sobrevivência básica da minha geração eu que já cá estou agora a manutenção disto exige uma mentalidade afiliativa e essa já cá anda também é como tu dizes já existe há muito e se aqui há algum tempo quando vivíamos em tribo se um de nós se alejasse nós precisávamos de tribo se não morríamos neste momento nós temos qualquer coisa maior que a partir de nós nos socorre mas ainda assim precisamos estar em relação porque isolados corremos maiores riscos agora estou a me lembrar já não me lembro do nome da antropóloga mas nas aulas de antropologia eles diziam sempre o nome de uma antropóloga que tinha dado uma entrevista que era uma daquelas antropólogas dos ossinhos eu chamo-lhes as dos ossinhos somos científicos e que dizia que o sinal de civilização era um fémur partido e consolidado não é? porque significava que uma pessoa não tinha podido andar porque era uma perna partida mas que o fémur tinha-se curado estando a pessoa viva isso ocorreu alguém me escorreu durante meses porque demora a curar uma perna sem talas nem medicina portanto durante meses aquela pessoa foi transportada alimentada cuidada mantida segura quente e isso era o sinal da civilização era um fémur partido e curado e tudo o que lhe estava por trás agora não dava a acertar vão-me lembrar isso mas essa ideia de construir relações também voltando à experiência das viagens para mim fazia-me muita impressão que muitas vezes as pessoas num contexto de viagem num contexto de férias ou de viagem mais exploratória não sei o que descuravam as relações havia não sei porquê no senso comum há uma ideia de que a viagem é o rompimento das relações normais não há as relações do cotidiano não há as relações do trabalho às vezes não há as relações da família vou tipo eu para o espaço e eu sempre achei isso extremamente brutal e até potencialmente perigoso porque a pessoa vai perigoso do ponto de vista de não é o mais amoroso para se fazer a si próprio não é vais-te desprover das tuas relações todas não vais-te ter a expectativa de construir outras e vais-te pôr num sítio que é diferente e não sabes como é que vais reagir a ele então na minha cabecinha isso não fazia sentido e então a minha prioridade também era ok como é que vamos fazer as experiências de fazer uma viagem num sítio como é o Japão mas construindo relações significativas antes, durante e depois da viagem porque achava que essa coisa super mainstream que era cortar as relações para ir de viagem ainda fosse temporariamente parecia-me uma coisa tão agressiva de se fazer a si próprio mas essa é uma ideia que muitas pessoas ainda têm é que o processo terapêutico faz-se isolando não é eu tenho que me conhecer eu tenho que me isolar e depois eu volto eu volto direitinho com o pacote já resolvido não é de tudo assim nós crescemos nós refletimos nós significamos em relação mau é se assim não fosse essa coisa do vou ao espaço e depois volto todo resolvido era tão fazia era tão pouco natural para mim nem nunca pensei muito a sério sobre isso mas é de uma exigência brutal fazer mas as pessoas generalmente pensam isso porque elas dizem coisas eu quero ir ao Japão com um programa às vezes quando querem um programa mas não querem a minha presença tudo bem eu quero ao Japão com um programa mas depois quero andar lá sozinho e explorar e eu pensar eu na minha cabecinha a pensar epá isto é o contrário do que tu precisas e como é que a gente dá isto a entender às pessoas as relações são verdadeiramente estruturadoras muitas vezes nós não fomos valorizados o suficiente em relação portanto temos aqui alguma dificuldade em entender o nosso valor próprio e o valor do outro e minimizamos esse valor depois as questões da confiança é difícil confiar é difícil nós podermos aceitar a nossa vulnerabilidade e confiar exige muito de aceitação de vulnerabilidade então é mais fácil a partir de eu refugiar-me em mim e ao meu vazio do que dar a entender isso a outros esta expectativa estranha de que eu sozinho vou conseguir preencher-me que é o tal egoísmo que falávamos há bocadinho me myself and I e depois continuámos idênticos porque não se acrescentou assim tanto os nossos bens relacionais são sem dúvida o nosso maior bem acho que estamos com dificuldade em conseguir compreender isso e as viagens mas não têm que ser diferentes por isso eu posso ter os meus momentos em que privo de estar sozinha e isso é maravilhoso tomara todos nós termos a capacidade de estar sozinhos mas estar só não é sentir solidão e muitas vezes estamos no meio de um grupo imenso e sentimos sós sentimos a tal solidão a tal sentido de solidão por isso se calhar para quem assim sinta pode ir num grupo e sentir-se em solidão não é mesmo é isso é que quando são aqueles grupos grandes as pessoas pronto vão a uma agência se inscrevem se compram um pacote não sei o que depois durante a viagem vêm pessoas que nunca viram antes mas são os seus colegas para aquela viagem mas muitas vezes o que acontece é que eles têm experiências muito dispares uns dos outros e não há ali os pré-requisitos não estão preenchidos para se construírem relações entre eles porque eles não foram ali todos ter com os mesmos objetivos nem os seus valores se alinham nem têm coisas que são complementares se calhar uns são mais calmos outros são mais intempestivos e vão aprender uns com os outros durante a viagem ou qualquer coisa assim não, não tem não há essa não há essa curadoria de pôr almas que precisam umas das outras dentro do mesmo bocadilho e assim calhar nem a ideia de que a relação vai acrescentar mas eu acho que sim eu acredito piamente que sim acredito piamente que sim a relação das pessoas umas com as outras em viagem e a relação das pessoas e construir relação entre as pessoas e as outras pessoas que elas conhecem durante a viagem por isso é que eu acho que as pessoas que nós vamos constantemente visitando no Japão devem continuar ligadas com as que estão em Portugal não é só o momento da viagem essa ideia de a relação continua embora pronto se calhar é mais subtil e mediatizada por redes sociais ou por e-mails ou não sei o que mas não desapareceu não desapareceu essa relação a porta continua aberta eu acho que isso é uma é uma coisa que tem importância e cada vez mais importância e também sinto que do lado do o Japão provavelmente não é o único sítio onde isto acontece mas há países em que as pessoas estão mais sedentas de conhecer outras de outras nacionalidades e o Japão é um país assim quando há uma pessoa que quer conhecer estrangeiros ou países estrangeiros eles querem mesmo conhecer estrangeiros eles querem mesmo esforço ao mundo exterior tem muita curiosidade é um povo lá está que é muito culto que ouve muita música vê muita arte está muito educado e querem saber mais fazem perguntas e querem saber mais e quando estamos sozinhos na rua aquela ideia de estar solitário explorador não sei se é por ser mulher se calhar acham que têm que interferir ou falar mais comigo mas vão lá perguntar e de onde é que é e porquê que está aqui e de onde o que é que já viu e o que é que ainda não viu e precisa de um significado ficar e já comeu às vezes velhinhas adoráveis adoro velhinhas velhinhas é o melhor que há e já almoçou parece-me a minha avó é o máximo e já almoçou não quero almoçar está muito magrinha sério em japonês mas diz exatamente a mesma coisa há algumas mais saídas da casca do que outras mas eu adoro idosos porque eles já não têm vergonha por aqui e a temporada é essa percepção engraçada mas realmente tem conversa contigo se estás parada numa paragem de autocarro numa coisa qualquer metem conversa contigo e perguntam-te coisas e são daquelas que sobretudo velhinhas tiram o reboçadinho do bolso e dão o reboçadinho como se fossem aos netinhos é absolutamente adorável acho que é um país onde uma pessoa precisa de ser mesmo muito egocêntrica para estar sozinha porque tudo tudo se tenta para a comunidade tudo se tenta meter contigo vem sozinho vou logo saber se estás bem alimentado se estás seguro por onde é que vais a seguir sobretudo se for lá estar uma mulher a viajar sozinha mas é engraçado isso estava aqui a pensar Inês porque eu acho que decorre do facto de terem tão bem instituídos momentos em que estão sós e nós se calhar não temos esses momentos tão instituídos tão ritualizados portanto naquele espaço que é um espaço de rua de paragem naturalmente não será um espaço onde tu estás à procura deste deste momento de paragem para ti não é? portanto não há problema em interromper nós que não temos isso instituído não sabemos se aquele é o momento da pessoa se é o momento em que se pode interagir se calhar fica menos definido são coisas diferentes portanto tudo o que tem a ver com estar no espaço público se estás no espaço público estás on é público podem cutucar-te vão ter conversa contigo estás no mercado estás numa estação de transportes estás no estou a dizer mercados porque é tipicamente aquele sítio onde encontras as avózinhas as donas de casa às compras de manhã e não sei o que e todas conversam e trocam as notícias do dia e como é que está este e aquele e tu estás ali pelo meio e elas metem a conversa contigo na mesma mas não é só isso eu acho que sim o que tu disseste tem que ter muita ver se a pessoa está na sua caminhada nos boscos mais recolhida se calhar que é uma coisa que nós não identificamos tanto com recolhimento com desfrutar de estar sozinho mas que eles bebem muita energia disso porque há todo um valor da natureza ligado ao shintoísmo que nós na cultura ocidental não temos destruímos a relação do homem com a envolvência natural podemos andar a magicar como é que isso se faz exato mas que para os japoneses essa ideia de vou passear para os bosques é uma coisa que ninguém nem sequer põe as palavras no que vai fazer percebe é só uma coisa naturalmente acontece e vai sozinha as pessoas mesmo que faz com um amigo ou com um conhecido não precisam de trocar palavra não precisam de quebrar o silêncio não estão desconfortáveis com ele essa é uma coisa que eu gosto também e notei lá que isso é muito natural e aqui é o contrário aqui as pessoas se calhar ficam desconfortáveis com isso e se falam-se incómodo sim os silêncios podem ser confortáveis em certos contextos e é curioso quando esses silêncios não acontecem num sítio onde nós estaríamos à espera tipicamente o ato de estar no espaço público a observar ou a comprar qualquer coisa ou a tirar as fotografias ou isso é considerado uma fruição muito centrada no eu na cultura ocidental e quando nós vamos fazer isso para outro sítio não é só o Japão por exemplo se estiveres na Índia toda a gente tenta vender-te coisas quando tu estás parada tenta tirar a fotografia a algum sítio ah essa das fotografias é outra a experiência do turismo imersivo não proíbe fotografias não se proíbe nada mas eu tento fazer as pessoas deixarem de ficar viciadas sem tirar fotografias não se surpreendam se eu vos disser esqueçam as câmaras porque as câmaras muitas vezes tiram-vos a capacidade de ver as pessoas esquecem disso nós substituímos viver a experiência em si viver a experiência exatamente vocês já não veem as pessoas às vezes põem a câmera e só veem o que veem na câmera ou no telemóvel imensa graça aqui por exemplo no fim do ano as pessoas vêm para a madeira para passar a passagem de ano e para usufruírem do fogo da artificial e depois passam o tempo a tirar a fotografia a malta não vi só vi e o que está não é grito tem o céu todo ali à frente e nós estamos ali naquele quadradinho pequenino e assim é eu acho que isto tem muito que ver também com aquela com aquela ideia que há dias conversávamos sobre isso que é sentir que estamos quase que no jardim zoológico há ali umas espécies raras que a gente vai ter a fotografia porque não mais depois passa por elas não é? portanto estamos a tornar esta esta barreira entre o eu e a experiência que está a acontecer quando nós entramos numa reserva natural e nós fazemos parte dela não temos necessidade da fotografia fica registado tem que ficar que é no coração não é? aquela experiência aquilo que foi vivido os cheiros as curvas acreditas que essa expressão existe escrita em alguns sítios isto tem uma história por trás que é assim em alguns bairros em particular de Kyoto por acaso a cidade de Kyoto que tinham muita pressão turística e que tinham muitas pessoas constantemente a tirar fotografias e a incomodar os lojistas as pessoas que moravam lá etc portanto era tanto que já incomodavam então eles iam constantemente queixando-se à cidade ou equivalente à junta de freguesia porque aquilo era de bairros em particular e eles lá puseram uma sinalética no espaço público e a sinalética diz fotografe com o coração em japonês e em inglês e em chinês e em coreano e não sei o que não fotografe fotografe com o coração ou tira uma fotografia com os seus olhos e guarde no coração isso praticamente à letra o que tu estavas a dizer porque eles queriam de uma maneira simpática eles queriam dizer às pessoas não queremos as vossas flashes e fotografias e ficarem parados no meio da rua e não deixarem passar as pessoas já estamos a experiência do saborear decorre exatamente disso tu ampliares a experiência de conseguir usufruir com os cinco sentidos da experiência ora se nós estamos pelo quadradinho da máquina nós estamos a reduzir ao máximo a experiência e estamos a ficar com um frame de toda a experiência é reduzir ao máximo não é e é mais do que isso acho eu é levar é levar para a oportunidade que a viagem representa um esquema de pensamento e de comportamento que é prévio à viagem em vez de aproveitar a viagem como uma espécie de detox é levar a muleta com eles que é eu sempre fiz isto eu faço assim eu ponho por exemplo pessoas que fotografam tudo o que comem eu ponho as fotografias do que eu como tudo no instagram ou coisas assim ou tiro selfies nestes sítios e ponho no instagram ou nisto eu não estou a criticar estas pessoas o que eu estou a dizer é aproveitem a viagem para fazer um detox desses hábitos porque na verdade se as pessoas têm hábitos que são tão hábitos mesmo que já os fazem sem pensar nisso que é a definição do hábito não sabem de facto o que é que deixaram de ver ou de ouvir ou de sentir ou de experienciar porque o hábito substituiu isso há tanto tempo que já não têm a noção daquilo que estão a perder em vez do hábito então se aproveitarem a viagem como uma espécie de detox disso não estou a dizer que é proibido se calhar um ou dois de vez em quando mas desfazer o poder do hábito seja uma escolha exatamente já não fiz porque eu escolho e não porque é qualquer coisa que eu me autoimponho exatamente tirar o piloto automático voltar ao piloto manual e tomar a decisão consciente não ser um hábito não ser um vício não ser um piloto automático e aí nós pensamos exatamente com esta questão da liberdade liberdade não é mais do que isto não é poder fazer as minhas férias fazendo escolhas e fazendo escolhas que eu percebo que a liberdade não é impor a liberdade é respeitar o outro no sítio onde ele vive onde tem os seus recursos a liberdade são as opções que eu tenho mas eu não tenho todas as opções nem interessa que as tenham porque isso faz de mim na verdade menos humano faz de mim mais máquina ou mais besta mas menos humano sim sem dúvida esta dimensão humana não é apreciável através da máquina fotográfica não fica lá registada exatamente e as experiências e as memórias que as pessoas têm por exemplo fazerem qualquer coisa com as mãos normalmente os workshops tipicamente as coisas que as pessoas constroem com as mãos não é por acaso não é por causa da nossa construção do cérebro nós criamos memórias quando operamos áreas diferentes do nosso cérebro e se operarmos o nosso corpo é vivencial por isso toda a gente tem memórias muito vividas de aprender a andar de bicicleta e coisas assim e é verdade quando as pessoas vão eu sugiro muito às pessoas aquelas coisas do vestir o kimono do entrar no festival e ir dançar com as pessoas porque não é só porque eu não quero ridicularizar ninguém às vezes as pessoas dizem assim ah mas eu vou parecer tão ridículo ou tão ridícula nisso eu não digo isso mas eu devia dizer eu tenho a presição da carinha para dizer isto mas a verdade é que se as pessoas passarem por uma experiência física se houver a fisicalidade da experiência elas vão sedimentar memórias preciosas realiza sem dúvida sem dúvida sem dúvida que sim pronto há uma abordagem científica por trás de toda esta loucura sem dúvida que sim esta questão do próprio fluxo que nós falávamos há bocadinho de eu exigir até esta competência de poder ser ridícula exige de mim é muito mais fácil não o ser então eu estou constantemente a desafiar aquelas que são as minhas competências dentro de um limite razoável daquilo que eu também sou capaz de fazer transporta-nos para um estado mental positivo e se a pessoa conseguir depois de voltar da viagem operar esse estado mental a seu favor esse é o ideal sim nós temos três estados mentais positivos é o espaço do mindfulness da atenção plena de estarmos conscientes da experiência em si e essa também é outra das vivências que não pode ser feita de máquina no punho é preciso estar presente na experiência o saborear de que falávamos há bocadinho esta sensação dos cheiros do toque de apreciarmos mesmo com os nossos olhos saborearmos que também não dá para fazer de forma interrumpida e o estado de fluxo nós nos deixarmos levar pela experiência superando a cada momento as nossas competências então sim o mais possível tudo aquilo que possa fazer aceder a estes três estados vai sem dúvida proporcionar para já algum momento em si porque é muito mais rica a experiência mas depois a consolidação daquela que foi a vivência de cada uma das experiências essas são os três momentos estou-me a lembrar dos desafios essa coisa do estado de fluxo existe desafios proporcionais àquilo que a pessoa consegue fazer sim eu estou-me a lembrar de um desafio muito particular que eu tive uma vez com pessoas que precisavam mas precisavam mesmo de uma bica de um cafezinho a seguir aos almoços e essas pessoas precisavam de um expresso aquilo ser difícil encontrar um café expresso no Japão praticamente não há café expresso uma máquina de expresso só existe tipo numa cafetaria de uma marca italiana ou assim um franchising de um restaurante italiano ou uma coisa assim é extremamente rara vocês encontram muito café mas é aquele café americano diluído água de lavar então para essas pessoas foi muito muito difícil e eu dizia eu passei vários dias a dizer eu sei que é um hábito vocês têm o café e tal mas experimentem matcha por exemplo experimentem o matcha porque o matcha quando é feito concentrado tem a mesma quantidade de cafeína no corpo vocês vão sentir a mesma coisa o sabor é que é diferente é um bocadinho amargo como é o café mas é um amargo diferente é um sabor diferente mas os efeitos são basicamente os mesmos porque claro todas as civilizações chegaram à mesma conclusão as pessoas precisam de um quique de cafeína para não dormir à tarde portanto a solução encontrada ali foi o matcha mas não foi a primeira nem a segunda nem a terceira mas eventualmente eles provaram o matcha e depois provaram o matcha e ficaram ah isto é melhor que café faço a mesma coisa vou à casa de banho a seguir fico acordado faço a mesma coisa com o cafezinho agora estou fã de vida eu na minha cabecinha a pensar porque é que eles não foram logo no primeiro dia mas lá está o desafio é não há o que eu estou familiarizado vou ou não vou experimentar a coisa diferente que alguém me está a sugerir e depois tem aquela resistência que mora dois ou três dias que é fazerem o luto do hábito que não conseguem preencher e depois finalmente aceitam a sugestão e depois já confirmam que a sugestão o que eles fizeram foi boa e tem um novo hábito uma nova realidade e eu a acompanhar aquele processo eu a ver o processo todo à minha frente e a pensar opá acelerem-me esse processo mas não é mas nós temos que dar tempo às pessoas esse do café foi um clássico eu conto muitas vezes o café assim em história da anodota mas é verdade lá está é qualquer coisa que pode ser feita previamente ganhar o hábito do matcha antes de fazer um pouco de botar imenso jeito por isso é que eu agora faço forco-chop de matcha assim quando as pessoas estiverem lá e não encontrarem café é logo já sabem matcha faz o mesmo pronto quanto mais nos apropriarmos essa competência já vai adquirida significa que nós em imersão vamos poder adquirir outras essa já não precisa de ser treinada já não é um desafio esta foi um caso muito engraçado eles começavam o dia logo de manhã a pensar e hoje será que vamos encontrar um expresso no pequeno almoço logo ali e eu epá eles vão andar o dia todo nisto eu estava a pensar aqui estava a pensar no meu exemplo pessoal naquilo que sinto muitas vezes nós temos estas viagens de sonho como aquela caixa de geocaching que nós achamos vamos ser felizes quando formos ao sítio tal e depois há plena frustração na época a felicidade na hora daquele lado ela existe no caminho todas estas experiências o descobrir o match o descobrir que existem vários tipos de match o descobrir que dali é mais mais herbáceo o outro é mais não sei o quê são são tudo um conjunto de experiências que nós podemos fazer deste lado de cá fazer leituras agora este desafio do Murakami e os outros todos perceber o evento da cerimónia do chá como é que ele acontece se nós formos vivendo estas experiências quase que ir ao Japão não é a concretização quer dizer é a concretização mas a nossa felicidade não depende disso porque fomos tendo momentos de felicidade aqui pelo caminho vamos nos preenchendo vamos acrescentando ao vazio e acho que o clube proporciona muito isso a sensação que eu tenho eu espero ir ao Japão mas se nunca for ao Japão eu já fui muito feliz no Japão assim objetivo alcançado é mesmo é isso não é aquela sensação de que eu estou a viver a experiência eu não preciso de estar no Japão para fazer origami quando lá estiver vai ser fantástico eu quero ver mas não não criar aquela expectativa de que só com a concretização é que vai valer a pena sim, claro há maneiras uma vez que uma pessoa percebe que o enriquecimento da experiência vem da da sua viagem interior a tua deslocação no espaço tem outro peso sim sem dúvida passa a ser circunstancial passa a ser se for possível é quando for possível e nem sequer há tanto tanto sofrimento associado de não poder ser já ou de eventualmente acontecer qualquer coisa menos boa durante a experiência portanto não há aquela ideia até ser bom o facto de não ser já permite crescer adquirir conhecer para que depois a experiência possa ser ainda mais vivida ainda mais plena se floresce o desejo de aprofundar como dizíamos há bocadinho quer dizer está tudo certo está tudo certo de chegar e descobrir pela primeira vez sem problema nenhum para quem tiver essa vontade de aprofundar um bocadinho mais acho que fica mesmo esta sensação que é muito boa já assim já é muito boa também vais fazer o origami pois é estávamos a falar do origami também vais fazer o origami com a professora açaio não é vais fazer o workshop do origami não inscrevi-me agora para o do Enzo ah do Enzo é da pintura é com a lona também também vamos ter um do origami com o açaio que também dá a língua japonesa então mas esse do origami eu acho que até já está cheio eu hoje ainda não vi as inscrições mas acho que já está cheio eu fico sempre surpreendida sabes eu quando organizo esses eventos a minha expectativa é sempre ninguém se vai inscrever mas depois até fico surpreendida porque estava a ver as inscrições e o do origami já estava cheio o do Enzo ainda não mas a língua japonesa também ficou cheia o grupo portanto graças a Deus as várias pessoas que apareceram aqui a dar essas coisas porque vocês aí desse lado não sou eu a dar tudo minha gente eu só dou o que eu sei dar o que eu não sei dar eu convido pessoas que sabem que sabem mesmo portanto não valia a pena e então sim tem sido muito enriquecedor também às vezes as pessoas abordarem e me dizerem esta do caso da professora saia foi um bocado assim abordarem e me dizerem vamos fazer um enfeito de natal em origami e eu olha que boa ideia portanto sim muitas vezes vem da sugestão das outras pessoas lá está esta necessidade de relação e de contacto e o pretexto da relação o pretexto do contacto é que vamos partilhar saberes e partilhar coisas que tem a ver com o Japão criarmos estas narrativas diferentes daquela que é a nossa experiência de dia a dia também importa sim porque as pessoas têm todas a necessidade de descomprimir claro e muitas vezes esta eu obviamente não fosse vir das artes e do património cultural eu acho que toda a arte e todo o património cultural tem essa possibilidade para ser ao mesmo tempo escapista mas reconstruir os níveis das pessoas se a ansiedade está muito alta baixa se a apatia está lá volta a ficar um bocadinho mais excitado com a vida portanto reequilibrar a pessoa através de aprender eu acho maravilhoso a expressão eu não sei a frase de cor mas ainda é de corala quando a Sofia de Melbrainer dizia que cultura não é capricho é que não é mesmo é exatamente nestes momentos que nós mais precisamos dela ela vai ajudar-nos a transcender a ressignificar a encontrar sentido não é por acaso eu acho que os workshops enchem acho que estamos à procura de sentido estamos à procura de transcender e as pessoas já foram percebendo que por aqui também conseguimos e que valha-nos que pelo menos isto calhou numa altura em que temos a internet tem muitos maus mas também tem muitos maus e podemos gravar estas coisas e pôr estas coisas online olha só agora que estava aqui olha para a hora meu Deus do céu tu tens que fazer são 11 e meia da noite nem dei por ela é o que eu digo isto é uma isto é vai exigir uma certa edição mas provavelmente vou ficar para aí dois vídeos ou então um grande pronto e quem viu até aqui parabéns tem direito a um presente pronto pronto olha muito muito obrigada esta conversa sempre muito boa obrigada pelas palavras simpáticas e encorajadoras que também disseste do meu trabalho do trabalho das outras pessoas de coração mesmo obrigada e assim e nós vamos falando e para quem estiver aí desse lado pronto existe este clube que nós viemos aqui a falar ao longo da conversa toda se vocês apanharam aqui e ali e não perceberam muito bem eu deixo um link na descrição aqui em baixo para vocês irem ver o que é que é se vocês gostarem de muitas coisas que têm a ver com o Japão por exemplo por um lado a língua mas também as artes plásticas mas também a literatura mas também o cinema mas também conhecer outras pessoas que gostam do Japão portanto e querem estar em várias frentes querem conhecer o Japão de várias maneiras diferentes e estar em contato com pessoas que também estão a fazer se calhar aí vale a pena vocês entrarem para o clube se calhar aí vale a pena porque lá está é muito diversificado tem muitas vozes o objetivo não digo final porque já percebemos que ganha-se com o caminho não com o objetivo mas muitas das pessoas acabam por ir parar ao clube porque é só dentro do clube que nós organizamos as visitas culturais ao Japão que são uma espécie de visita de estudo ao Japão mas eu diria que se é só porque querem visitar o Japão não vale a pena entrar no clube e não vão-se lá sentir bem aquilo é mesmo imersivo portanto a Karina não me deixa mentir como ela estava a dizer tem muita coisa vocês nem conseguem estar com tudo que lá está e é um processo que se vai fazendo também de aculturação e de compreender algumas das coisas que vão sendo colocadas faz faz sentido para quem quer descobrir mais sem dúvida portanto se quiserem se forem também fãs do Japão e quiserem entrar nesta espécie de sentido de comunidade podem vir sem rede porque a rede somos nós portanto não tenham medo podem vir sem rede às vezes as pessoas sentem-se um bocado eu sei porque eu já estive aí já fui uma miúda as pessoas pensam assim vou falar das coisas que eu gosto que são tão esquisitas e ninguém gosta disto ninguém está a aprender japonês ou então ninguém gosta de desenhar ou ninguém gosta destas coisas de meditação budista e não sei o quê meus amigos nós todos somos assim deste lado somos todos assim portanto bem-vindos e não somos assim tão poucos é engraçado porque essa também foi uma descoberta que eu fui fazendo aos bocadinhos desde a percepção de sermos assim qualquer coisa de rara até perceber que somos mesmo muitos e muitos em muitos sítios também é interessante tem muitos sítios de Portugal e não só o clube é em português e portanto a língua predominante é portuguesa as pessoas estão lá portuguesas mas estão lá portugueses que também estão noutras partes do mundo para além dos próprios japoneses que também lá estão por exemplo e estão lá pessoas de todas as fases de encontrar pessoas ao longo da minha vida estão lá amigas minhas do secundário que eu andei com elas com 15 anos na escola de António Roio estão lá pessoas que eu só conheci na internet como tu Karina estão lá portanto estão lá pessoas de todos os espaços de colonização como tu dizias e bem também fui criando esta afiliação entre alguns países e portanto há aqui um interesse genuíno de conhecermos melhores as origens de tantos e os amigos japoneses que também estão no clube e também participam no clube e fazem algumas coisas ou estão a viver em Portugal ou estão no Japão mas têm muito interesse por Portugal então lá está é a porta para depois nós termos a possibilidade de conhecer aquelas pessoas ou viver cores quando voltar a ser possível fazer viagens ao Japão que esperemos que seja próximo ano porque já tenho planos para isso portanto espero que sim era muito bom não que eu não gosto de estar mais com a minha família eu gosto mas pronto mas preciso também de trabalhar portanto acho que vai ser uma nova fase desafiante quando as viagens retomarem eu a perguntar-me a mim própria e agora vou ser outra vez assim itinerante de malas e não sei porque ao longo destes anos eu reaprendi a estar parada porque também foi um grande desafio no início uma pessoa que nunca estava em casa um mês inteiro seguido ou era nas conferências e nas aulas ou era nas viagens ao Japão ou não sei o quê ou nos congressos portanto também foi uma aprendizagem e agora vou ter mais tarde de fazer a aprendizagem ao contrário e voltar a ser e também porque desconstruir muitas coisas sim mas mas fez bem acho que toda a gente teve que lidar com muita coisa mas se vocês deram a volta por cima e se sentem felizes e satisfeitos isso é o mais importante não é o que vocês atingiram é como é que vocês se sentem se vocês se sentem preenchidos e satisfeitos esse é o mais importante vamos ser aquela palavra maravilhosa em inglês kindness vamos ser doces connosco próprios vamos ser gentis connosco próprios se estiverem a ver se estiverem a ver este vídeo já perto do Natal na fase daquelas coisas de recapitular o ano todo e os vossos objetivos e não sei o que e os desejos para o próximo ano não sei o que façam um favor pessoal a mim sejam gentis com vocês próprios mas é engraçado Inês quando e eu faço isso muitas vezes perguntar em que é que nos superamos nós não estamos habituados a pensar que nos superamos nas coisas parece que acontece naturalmente este agora subiu um degrau numa dificuldade qualquer que eu tinha superámos imenso em imensas coisas e se há coisas que ainda não conseguimos tal e qual como fomos falando bora lá agarrar da comunidade daqueles que nos envolvem porque entre todos conseguimos seguramente e há tanto que aprendemos com esta pandemia que não podemos perder esse conhecimento que foi adquirido parece que de repente se passa uma borracha e esquece tudo aquilo que viveu sim a frase do voltar ao normal é um bocado assustadora eu não quero voltar ao normal tanto mas qual normal? é isso é isso é só que as pessoas dizem vamos todos voltar ao normal e eu é isso que eu quero o normal com este upgrade com tudo aquilo que nós já acrescentámos isso quer dizer usando uma uma metáfora muito muito prosaica se eu fizer uma tarte e a meter no forno eu não quero tirar a tarte do forno crua eu quero tirá-la cozida portanto não vamos ignorar o que foi pelo mês senão não temos tarte e não aprendemos nada com a experiência há tanta reorganização que foi feita tantos novos modelos tantas estruturas que se criaram não faz sentido perdermos tudo isto em troca de uma normalidade que já não é normal espero que no mundo das viagens no mundo das experiências mais aventureiras mais exploratórias as pessoas façam essas perguntas de eu vou fazer esta viagem de que maneira como é que eu vou impactar o sítio para onde é que eu vou não precisa de ser o Japão pode ser outro sítio qualquer mas o que é que eu vou lá transformar como é que eu vou ajudar as pessoas que lá estão a viver a viverem lá melhor mesmo a questão da viagem qual é a pegada ecológica da minha viagem como é que eu posso compensar isso perguntem-se consciência a consciência não é uma coisa restritiva a consciência é uma coisa libertadora não vejam a consciência estar consciente como um bicho papão que eu sei que muita gente vê e dizem ah não quero pensar nisso estou de várias não quero pensar nisso quero só pensar em descansar a cabeça pronto olha já dizia variações quando a cabeça não tem juízo é o corpo de vaca e às vezes o melhor que nós podemos deixar é que a nossa passagem acrescente qualquer coisa e se não for capaz de acrescentar pelo menos não retires exatamente aquela tendência terrível que nós temos de retirar a plantinha ou de levar a pedrinha connosco a memória de qualquer coisa vamos deixar estar não façam isso exato não em vez do não digam sim digam sim às coisas que interessam digam sim às pessoas viverem mais felizes no sentido por onde vocês vão porque vocês foram lá digam sim ao planeta estar um bocadinho melhor porque vocês escolheram compensar a vossa viagem dando danativo a uma organização ambiental digam que sim em vez de verem a coisa com não vejam as coisas com sim e vejam todas as coisas espetaculares que vocês podem fazer todos os sims que podem acrescentar à vossa assistência só porque fizeram uma pergunta e o que é que eu posso fazer por isto? pronto na certeza de que nós somos agentes de paz muitas vezes colocamos esta esta questão nos grandes líderes das grandes decisões que se tomam alegres no mundo e esquecemos que nós somos agentes de paz que ela começa também em nós eu digo é no vez o facto de nós irmos à casa de bem limparmos as pinguinhas do xixi que caíram vão levar a que a próxima pessoa que lá vai entrar se sinta confortável se sinta bem isto é fazer paz é o efeito bola de neve claro toda a gente vai imitar o teu comportamento mas até o nosso comportamento vai dar legitimidade ao comportamento dos outros mas termos esta consciência de que é nestes atos tão pequeninos tão cotidianos que a verdadeira paz acontece não é em grandes movimentos em grandes manifestações que muitas vezes são a favor da paz mas sem ferramentas de paz é uma civilidade constante que conduz naturalmente a um ambiente pacífico sim e nós fazemos diferença todos nós fazemos diferença principalmente com estes atos pequeninos nem precisamos de pensar numa grande pegada assim uma coisa de dulices gigantes não são mesmo coisas pequeninas que impactam são aquelas que fazemos todos os dias e acho que nas viagens isto também não tem que ser necessariamente diferente não preciso de fazer uma grande ação deixar lá uma coisa volumosa para marcar a minha passagem se calhar é mesmo na ausência de é escolher o sítio para onde vão é escolher o que vão fazer é sim lá está são micro escolhas é o que estás a dizer é o poder das micro escolhas o poder transformador das micro escolhas das coisas que se fazem mais vezes são as que têm mais impacto são as grandes que fazemos uma vez de forma isolada olha Karina acho que vou ficar por aqui na gravação embora as conversas sejam como as cerejas e a gente continuava para aqui o resto da noite sem dúvida e amanhã pagamos as vacas ao dono é isso e depois amanhã ninguém tem pequeno almoço e fica vai tudo para a escola sem pequeno almoço não pode ser pronto olha gostei muito vamos continuando em contacto para que está aí desse lado se algum tópico desta conversa quer fazer perguntas ou sentiu-se inspirado para fazer um comentário ou mandar uma pergunta para nós pode escrever nos comentários ou pode mandar e-mail ou pode contactar-lhe porque nós somos pessoas que estamos aqui isto não é só um ecrã portanto nós respondemos nós insistimos nós insistimos lá está e nós respondemos ao que vocês nos quiserem perguntar e ah e Karina se quiseres que eu deixo os teus contactos na descrição do vídeo também deixo os teus contactos se as pessoas quiserem dizer um olazinho ou saber mais sobre saúde mental e bem-estar em geral também podem falar contigo ok obrigada por esta oportunidade de refletir e de tornar o Japão um bocadinho mais perto eu sim provou tá e inem não me parece tá e inem 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 tá e inem